Olá, hoje vamos falar de segurança. E qual é o pai, mãe ou responsável que não fica mais tranquilo em saber que está deixando seu filho em um lugar mais seguro? Está começando mais um ponto de gestão com a nossa diretora-geral do Colégio Estadual do Paraná, Tânia Maria Ago. Olá, Tânia, tudo bem? Oi, Isaac. E quais foram as conquistas na área de segurança no colégio? Então, vamos começar com a parte do embarque-desembarque, né, Isaac? Havia uma grande preocupação em relação ao embarque-desembarque dos estudantes, né, que vêm trazidos ou pelos seus pais ou por vans escolares. Então, em 2016, a gente iniciou já um processo junto à Prefeitura de Curitiba, CETRAN e PUC, para que conseguíssemos aprovar, conseguíssemos o apoio para termos um espaço destinado ao embarque-desembarque dos nossos estudantes, né. E envolveu também o patrimônio cultural do Estado, porque toda intervenção, mesmo que seja na frente do colégio, né, tem que ter aprovação no patrimônio cultural. Então, houve aí algumas intervenções em etapas, né. A primeira etapa foi a disponibilização de um local específico para estacionamento das vans escolares. Isso permitiu, na verdade, né, com que bloqueássemos, né, até foi uma tratativa junto à Prefeitura, precisamos fazer o bloqueio daquela calçada em frente ao CEP. Aquela calçada, ela proporcionava, né, o estacionamento irregular, trazendo risco para os nossos estudantes que saíam da escola. Então, o patrimônio cultural nos orientou em relação ao tipo de material que poderia ser usado para fazer o bloqueio do estacionamento irregular, né. Então, esse bloqueio permitiu com que a última fase, né, das tratativas vingasse também, que foi este ano quando nós conseguimos, então, realizar a demarcação de uma faixa de 40 metros, mais ou menos, para embarque e desembarque, então, também dos escolares, né, que é aquela faixa amarela que tem lá na João Valberto, né, isso foi, a implantação foi em abril, maio desse ano, né, que é exclusiva, tem uma placa lá, inclusive, exclusiva para embarque e desembarque dos escolares. Então, os pais podem, né, parar o carro aí tranquilamente, né, o filho desembarca, embarca e ele, saindo do carro, ele já aciona a calçada, né. Antes, como era do outro lado, né, estacionamento comum, né, a todos os carros, se o pai viesse trazer o filho para o colégio estadual, o filho acabava desembarcando na via pública, o que era um sério risco, né, que ele corria. Então, isso nos deixou, assim, bastante satisfeitos. E ainda falando de segurança, Tânia, recentemente, tivemos algumas ocorrências de ameaças feitas pela internet. Quais foram as atitudes da direção em relação a este assunto? Então, Zaque, realmente tivemos, sim, uma ameaça, né, que viralizou, que circulou pelas redes sociais. Logo que tomamos conhecimento, a ação foi imediata, já fizemos o contato rapidamente via telefone com patrulha escolar e núcleo regional de educação, né, e paralelamente à ligação para o telefone, dividimos a equipe enquanto algumas pessoas, enquanto eu fazia as ligações rapidamente para acionar os meios oficiais. Acaminhamos também, no mesmo dia, a situação para a delegacia de combate a cibercrimes, né, então, já, durante todo o dia, já fizemos todos os encaminhamentos, né, já foi aberto, inclusive, pela delegacia de cibercrimes, no mesmo dia, o inquérito, né, o inquérito policial, né, o inquérito para investigar a situação, e contamos aí com o reforço, o apoio policial, né. Também, paralelamente a isso, já no dia 29, a Secretaria de Justiça esteve conosco, né, já para fazer o levantamento, né, de todos os passos que demos em relação à situação. Então, a partir do levantamento feito em relação às ações, às atitudes do Correio Estadual do Paraná, né, no enfrentamento dessa situação, será criado um protocolo, então, para uso no Estado todo, em situações similares a essa, né, e também outros órgãos, né, estamos aí com uma parceria também entre esses, né, a CEJU, a CED, o Núcleo Regional de Educação, também temos representatividade da OAB, representatividade do Ministério Público, com o Conselho Tutelar, e estamos encaminhando, então, estamos em tratativas ainda para ações que virão, que estão sendo organizadas, né, para enfrentamento desse tipo de situação. Uma das ações, na verdade, que acontecerá vai ser um projeto em relação ao bullying, né, que contará com o auxílio da CEJU, da Secretaria de Educação, do Núcleo Regional de Educação, para desenvolvermos com os educadores e com o nosso público de 5 mil estudantes para o início já do ano de 2020. E como que os pais podem contribuir com sugestões nesse tipo de situações? Então, Zaque, no ambiente, no site do Colégio Estadual do Paraná, no ambiente, instâncias escolares, né, os pais vão encontrar lá instâncias escolares, conselho escolar, aí tem os contatos, os e-mails dos representantes dos pais no Conselho Escolar do Colégio Estadual do Paraná, certo? Então, os e-mails estão lá publicados, né, toda e qualquer sugestão, ela pode ser encaminhada para o representante daquele segmento no Conselho Escolar. Então, algumas ações já estão pensadas, já estão sendo trabalhadas e outras serão implementadas na sequência. Então, toda e qualquer sugestão é muitíssimo bem-vinda. E o Colégio Estadual conta também com uma ação de brigadistas, também. Explica pra gente como funciona isso. O Colégio Estadual do Paraná conta com a Brigada Escolar, né, a Brigada Escolar é um programa do Governo do Estado do Paraná, né, que existe, né, em todas as escolas, em todos os prédios públicos, né, e nós fazemos, participamos das capacitações, dos momentos de formação, né, que são momentos em que nós nos, há, então, treinamentos, né, para que a gente possa atender as situações de emergência. Uma das ações da Brigada Escolar, no Colégio Estadual do Paraná, é o plano de abandono, que é previsto em calendário, né, e nós temos, então, dois planos de abandono, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, que é justamente para que nós possamos treinar o abandono do local, né, a fuga, digamos assim, na forma adequada, sempre que houver alguma situação emergencial, alguma situação de pânico no interior da escola. Obrigado pela participação, então. Olha, lembrando que o telefone do Disque Denúncia é 181, e temos também o do Corpo de Bombeiros, 193, em caso de alguma emergência ou em caso de incêndio. Nós vamos ficando por aqui, voltamos no próximo programa. Tchau! Tchau, tchau!